O princípio de incêndio comprometeu o retorno das aulas na escola Irmã Sheila. Lógico, o incêndio foi controlado, o fogo foi controlado, foi apagado, mas o problema é que a escola ficou sem energia elétrica e sem energia elétrica não tem como a galera voltar para a sala de aula, né? Vamos ver. Mesmo, Rúdio, o princípio de incêndio aconteceu na semana passada e com isso a caixa de força elétrica ficou comprometida. Desde sexta-feira, os técnicos da companhia elétrica trabalham para restaurar o fornecimento de energia e nesta quarta-feira, a escola precisou suspender suas atividades. Na segunda-feira passada, a escola comunicou a alguns pais de alunos sobre a suspensão do retorno aos alunos na sala de aula. Mesmo assim, teve pais levando seus filhos para a escola. Coube a diretora comunicar o problema. A companhia de energia elétrica responsável pelo abastecimento se comprometeu em resolver este problema nesta quarta-feira. A Secretaria Municipal de Educação ressalta que as aulas voltam ao normal amanhã, quinta-feira. A diretora adjunta não quis gravar a entrevista, mas ela nos informou que os alimentos que estavam nos freezers e geladeiras precisaram ser transferidos para não estragar e muitos alimentos que seriam descarregados na escola nesta quarta-feira para a merenda precisaram ser armazenados em outras escolas.